Senhoras e vereadores, vamos esmiuçar um pouco esse projeto, que trata de R$ 1,7 milhão para muros de contenção e também para o programa Nosso Asfalto. Então, vamos deixar só muito claro, vamos votar isso aqui, eu acho que precisa ser aprovado mesmo, porque os moradores esperam esses muros de contenção, falados desde 2009, por sinal, e aí eu faço jus ao governo federal, vereador João Fiamoncini, porque aqui também tem muito dinheiro do governo federal, e dizer que desses R$ 1,7 milhão, R$ 300 mil será da Câmara de Vereadores. Está aqui. Do gabinete do prefeito são R$ 11 mil. Da secretaria de administração é R$ 184 mil. Do Fundo Municipal de Assistência Social, são R$ 135 mil. Do FROAB Habitação, R$ 260 mil. Do Fundo Municipal de Turismo, R$ 15 mil. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 280 mil. Do Fundo Municipal de Esporte e Turismo, R$ 21 mil. Da Secretaria Municipal de Defesa Civil, R$ 105 mil. E do Instituto Jordan, do orçamento deles, virá R$ 280 mil, totalizando R$ 1 milhão e R$ 700 mil, para fazer um reajuste, um reequilíbrio nas contas, por conta de uma obra que está parada já há muito tempo. E eu não quero tocar no assunto da obra, porque a obra é importantíssima e tem que ser feita. Até porque as famílias do RAU, por exemplo, o vereador Amarildo Sarte, eles estão aguardando de forma muito ansiosa esse muro de contenção. Então, ela é importante. O que eu questiono, vereador Amarildo, é novamente esse encarte da Prefeitura Municipal, vereador Pedro Garcia, de R$ 200 milhões, que, volto a dizer, é uma utopia, é um sonho. E tem a impressão que esse sonho vai se transformar num pesadelo para a administração, porque isso aqui vai ser explorado e muito, e que diz, em uma determinada página, não está numerada, mas diz assim, prevenção de enchentes, desassoreamento de 50 pontos dos rios, não vamos tocar nesse assunto, e construção de 14 muros de contenção. Isso aqui é do começo do ano, vereador presidente. E aqui diz construção de 14 muros de contenção. No projeto que a Prefeitura mandou para o município, mandou para a Câmara, desculpe, onde diz, da tramitação do projeto, diz que se possa efetuar a finalização de obras de contenção, visando a segurança dos moradores das regiões alocadas, haja vista que em nove locais com obra... Veja, vereador Pedro Garcia, o que diz o projeto que o prefeito mandou para cá. nove locais com obras parcialmente executadas, parcialmente executadas, e outras cinco a serem iniciadas, que vão começar. Mas no começo do ano, no começo do ano, divulgaram que construíram 14 muros de contenção, no começo do ano, e vão começar agora com esse um milhão e setecentos que nós estamos autorizando a transferir para a obra. Então, assim, eu não discuto a obra, a obra é importantíssima. Eu discuto, vereador presidente, vereador Pedro Garcia, eu discuto o amontoado de enganação que está nesse livro aqui. No começo do ano, falava-se escrito neste livro, e cabe uma denúncia no Ministério Público? E cabe uma denúncia? Porque isso aqui é uma propaganda enganosa. Falou-se em 14 obras de contenção, e hoje o prefeito manda um projeto pedindo um milhão e setecentos para começar cinco obras que até então eles disseram que já estavam concluídas nesse livro. Uma enganação que Jaraguá não merece esse tipo de comportamento. Vereador Jefferson. Vereador Jair, obrigado pela parte. Essas 15 obras não foi dinheiro do governo federal? Grande parte. Grande parte. Grande parte do governo federal. Então, esse um milhão e setecentos mil é contrapartida da prefeitura? De que forma está indo esse dinheiro, vereador? É uma contrapartida do município de um reequilíbrio, de um reequilíbrio pelo tanto de tempo que essas obras estão paradas ou que essas não iniciaram. Só que, quando foi feito o orçamento, foi feito há um tempo atrás. Como está iniciando agora, o orçamento que foi feito foi totalmente furado e precisa tirar de tudo e quanto a secretaria da prefeitura um milhão e setecentos, porque, senão, vai ter que devolver esse dinheiro para o governo federal. O que eu não entendo, vereador Jair, é que um muro de 50 metros próximo ao líder clube custou quatrocentos mil reais. E não está acabado. E não está acabado. E não está acabado. Como esse um milhão e setecentos vai acabar as nove obras e iniciar cinco? Fica a pergunta. Obrigado, vereador. O senhor quer falar, vereador? O senhor me permite, presidente, o vereador Amarildo Sartre. Obrigado, presidente. Vereador, eu voto sempre favorável à alocação de recursos para a gente terminar as obras de Jaraguá do Sul, mas me preocupa, e conversava com o vereador João Fiamoncini antes, a efetiva conclusão de todas essas obras, mas, acima de tudo, seguir um cronograma. E nós, especialmente na região do Rau, temos um problema muito sério, e nós temos tido a visita constante dos moradores daquela região ali, nos pedindo, o vereador Alindo Rincos é testemunha disso, de que a gente dê um jeito de fazer com que isso se finalize. E eu pediria ao vereador Pedro Garcia que zelasse pela execução conforme o cronograma, para que a gente possa terminar essas obras urgentemente, porque está muito tarde, muito tarde. Nove. Então, só para finalizar a minha fala, volto a dizer, a obra é importantíssima e os moradores de Jaraguá precisam. O que nós temos que ficar atentos, senhores vereadores, é uma divulgação do começo do ano, de forma pirotécnica, soltando foguetes, que construíram 14 muros de contenção e hoje pedem para começar a obra de algo que eles divulgaram no começo do ano como já concluída. Obrigado, senhor presidente.